É o T-Zero, é o T-Zero, é o T-Zero, é o T-Zero Mais um, mais um dia de plantão, seguimos com o pé no chão Dessa tropa do genário, trio de ouro e o jabão Novinho corre pra longe, você vai ficar fodido Como o tibico tá todo e dá uma rajada de pico Quem caiu, quem vacilou, caguetou e abandonou Drama vai deixar pegado, quer caô, vai ter caô Quem caiu, quem vacilou, caguetou e abandonou Drama vai deixar pegado, quer caô, vai ter caô Quem caiu, quem vacilou, caguetou e abandonou Drama vai deixar pegado, quer caô, vai ter caô Quem caiu, quem vacilou, caguetou e abandonou Tropa vai deixar pegado, quer caô, vai ter caô Vigito, 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 Vigito Se eu vacinar, ouvi? 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 É o T0, é o T0 Mais um, mais um dia de plantão Seguimos com o pé no chão Desce a tropa do genário, trio de ouro e o jabão Novinho, corre pra longe, você vai ficar fodido Como o tibico tá todo e dá uma rajada de pico Quem caiu, quem vacilou, cametou e abandonou Trampa vai deixar pegado, quer caô, vai ter caô Quem caiu, quem vacilou, cametou e abandonou Trampa vai deixar pegado, quer caô, vai ter caô Quem caiu, quem vacilou, cametou e abandonou Trampa vai deixar pegado, quer caô, vai ter caô Quem caiu, quem vacilou, cametou e abandonou Trampa vai deixar pegado, quer caô, vai ter caô Seu vacinão